Olá, amigos e amigas da TV Costa Doce! Eu sou Silvia Moresco, da Patchwork Home, e estou aqui para mais um Ponto Certo! Pra aula de hoje, eu vou te mostrar como é que a gente usa uma das réguas da Márcia Baraldi. Esta é a régua oval. Lembra do bloquinho que ensinei na aula passada? Então, hoje eu vou ensinar a quiltar ele com a ajuda da régua. Tá bom? Vamos lá? Esse foi o bloco de log cabin que eu fiz na aula passada. Quem não viu a aula desse bloquinho, procura no meu canal no YouTube ou na página no Facebook, que está lá, a explicação de como se faz o log cabin. Hoje, eu vou ensinar você a fazer um padrão de quilting usando a régua oval da Márcia Baraldi. Ok? Eu já fiz aqui metade do bloquinho, tá? Eu vou fazer agora a outra metade, te mostrando como é que funcionam as réguas. Então, eu... você observa que nas réguas existem marcações, tá? Em toda régua tem marcações. Eu usei a costura do log cabin com uma marcação da régua pra fazer o meu começo, certo? Então, a marcação que eu usei foi essa aqui, ó. Então, eu posicionei na minha costura, assim e assim. Pra fazer o início da primeira costura, tá? Lembrando que para usar as réguas de quilting Márcia Baraldi, é preciso ter este pezinho de quilting específico para usar com as réguas. Ok? Então, eu posicionei... E agora, eu vou deslizar, ó, o pezinho do quilting na volta da régua. Eu vou andar um pouquinho pro lado. Eu vou usar esta marcação, a primeira marcação da borda dentro da régua, para dar a minha distância. Continuo usando esta marcação, esta marcação pra delinear aqui, ó. Certo? Porque eu tenho o meu log todo costuradinho, então, a partir das minhas costuras e das marcações da régua, é que eu vou fazer o meu padrão. Então, posicionei esta marcação aqui em cima da última costura. E agora, novamente, vou deslizando. Novamente, ando um pouquinho. Coloco a minha marcação em cima da última costura. Lembrando que é sempre bom colocar as travinhas, as borrachinhas, pra não deslizar a régua. E para fazer a costura da parte de baixo, eu usei um acessório que a Márcia também vende, que é esta bolinha. Que eu vou usar o tamanho dela, ó, a borda dela na costura e a borda encostada na régua. Esta é a minha medida pra fazer a próxima costura de baixo. Novamente, eu desço. Coloco. Ok? Então, eu uso esta marcação para fazer as costuras para baixo. E uso a marcação da régua para fazer as costuras para cima. Agora, eu vou preencher todo o bloquinho e já te mostro como é que ele fica prontinho. Já volto. Está pronto o quilting do bloco. Que eu usei a régua para quilting oval, com a ajuda do acessório, pra fazer as marcações. Eu usei, então, a marcação da minha costura e junto com a marcação da régua, para fazer este padrão. Eu comecei com a marcação aqui nessa primeira costura, fiz a primeira lateral, fiz a outra, fiz a próxima e assim por diante. Deixando o meu miolo soltinho. Esse era o padrão que eu gostaria que o meu quilting ficasse. Ok? Está pronto. Com esse bloco, você pode fazer uma frente de almofada, uma frente de uma bolsa. Ok? Hoje, então, foi uso de réguas. A régua oval da coleção Márcia Baraldi. Está pronto, então, o nosso bloquinho. Este bloco, como eu já falei anteriormente, eu ensinei a fazer na aula passada. Se você não viu e gostaria de aprender, está na minha aula da semana passada. Eu usei, então, hoje a régua oval da coleção de réguas Márcia Baraldi. Lembrando que essas réguas e os acessórios, como as luvas, que são maravilhosas, você encontra na loja virtual patchworkhome.com.br. Curte o vídeo, compartilha com as suas amigas. Você vai adorar quiltar. Agora tem essa facilidade das réguas. Eu tenho vários modelos de réguas na loja virtual. Você vai adorar fazer blocos como esse. Tá bom? Te vejo na próxima semana.